Fala, meus caros, como é que vão vocês? Tudo beleza por aí? E aí, o que mais vocês querem saber do C3, já com quase 2.600 km? Eu tô apaixonado pelo carro, acho que a proposta dele é muito boa, espero sinceramente que ele evolua, espero sinceramente que ele evolua, ali principalmente em acabamento, na identificação dos ruídos que ele tem aqui, e que a Citroën faça ele cada vez melhor, mesmo que seja simples, mas cada vez melhor para o uso urbano, porque ele é sensacional para isso. Suspensão dele, eu não sei se vocês já andaram num carro que esteja muito ruim de amortecedor, já ultrapassou tudo que podia de amortecedor, aí ele fica meio pulando, balançando, é lógico que esse aqui não fica balançando assim, de forma desordenada, mas às vezes você tá fazendo uma volta assim na rua, ó, igual aqui, eu vou passar numa cratera, ó, ele só patrola, infelizmente tá com uns barulhinhos aí na carroceria, no painel só, mas ele é muito bom. Acho que vocês conseguem escutar o barulhinho da suspensão de vez em quando, não é nada que interfere na dirigibilidade, mas ele já tava fazendo bem antes ali, inclusive, de... Ó, putz, que perigo, né? Bem antes, inclusive, de a gente andar com ele pelo Brasil afora aí, viu? Mas olha, vai trocando de marcha aqui, só no sapatinho, jogar a quarta, a 40 por hora, ele vai super bem. Bem confortável. Banco do tipo cadeira, mas não cansou em viagens longas, em viagens longas, que dirá no trânsito urbano. O painel dele lembra aquela questão meio do cactus, um pouco mais empobrecida, diga, é... de passagem, né? Mas... eu estou gostando demais. Será que eu tô conseguindo explicar pra vocês exatamente o que que é? Um carro macio, com uma alavanca de câmbio extremamente... Olha a sujeira que tá da última... Extremamente mole, é... Fácil os engates, na verdade, não é mole. Não é o câmbio Fiat, é um câmbio Peugeot, ó. Os engates fáceis, a direção é extremamente mole, ar-condicionado que tá desligado hoje congela, porque tá muito frio, inclusive. O multimídia, que é o que eu falo pra vocês que é bacana ter um bom multimídia no carro, justamente pra facilitar no dia a dia, que é a única coisa que eu sinto que não tem no Mobi, mas observem vocês o quanto é realmente gostoso aqui de trafegar, ó. Já rodamos mais de mil e poucos quilômetros e não... ainda não lavamos o carro. E olha que vocês digam que eu sempre lavo o carro, né? Mas, na verdade, tudo que é na internet toma uma proporção muito maior, né, do que deveria. Mas, olha, sem dúvida, um degrau acima na questão... Por isso é reportado à frente. Na questão principalmente da dirigibilidade e da... do como é gostoso de trafegar dele, um degrau acima do Mobi do Quid. Como de fato é, né, como de fato posiciona. A questão é o preço. Que até então tava tranquilo, né, agora também começaram a... Será que eu vou pra direita, esquerda? Acho que eu vou pra esquerda. Direita, aliás. Nós tivemos uma Paraty G3 Turbo, 1.0 Turbo, que nós pegamos ela bem nova e rodamos até os 90 mil quilômetros. Isso em 2002 ou 2003, alguma coisa assim, né? Nós gostávamos demais do carro, apesar dele fazer muito barulho interno. Aquele Gol Iparaty G3 era um poço de barulho, né? E o acabamento era bem fraquinho, o acabamento do ar-condicionado, os botões e tal. Com o tempo eles iam se desfazendo. Mas todo mundo gostava do carro. Então o carro precisa ter um sexapil, vamos dizer assim, pra você gostar dele, né? E esse carrinho aqui tem e tem de sobra. Altura, boa altura do solo. Eu queria andar na versão 1.6 pra ver como é que é, na 1.6 automática. Pra ver se tem aquele mesmo delay do Cactus e tal. Porque eu ficaria de 1.0 mesmo. Eu já falei pra vocês, se tivesse um câmbio CVT pra 1.0, será que é muito... Quem é engenheiro aí? Será que seria muito difícil? Na questão da engenharia, é um câmbio CVT com uma primeira marcha, talvez já acoplada como no Corolla. Uma primeira marcha com embreagem, os demais com a corrente continuamente... com a transmissão continuamente variável. E o consumo se mantém em bons 12.1 km por litro. Acho que tem blitz aí na frente. Meus amigos, vocês vão dar risada de mim agora. Muito forte. Vocês me perdoam. Esse carro tem regulagem de altura do banco. Eu não usei esse tempo todo, meus amigos. Eu rodei mil e poucos quilômetros com o carro, eu não tinha visto. Ele tem regulagem bem aqui atrás, a regulagem de altura, só que ele desce o banco... É, aconteceu alguma coisa ali. Só que ele desce o banco no estilo cadeira de balanço. Então a parte da frente continua alta. Nossa, meus amigos, eu não acredito nisso. Eu tô passando vergonha com vocês aqui. Quase ao vivo e a cores. Mas eu tenho que falar a verdade. Ele tem o banco regulagem de altura. Eu não tinha... Só volta a ter volante com regulagem de altura, meus amigos. Não. O volante não tem mesmo. Mas ele tem banco regulagem de altura, só que a parte do... Onde fica o assento, ele só inclina assim, pra trás. Ele continua a parte da frente no mesmo lugar. Então como o volante tá alto, não adianta muito aqui. Continua igual, mas pelo menos eu fiquei afundado no carro. Meus amigos, me perdoem. É, mas é só isso. Mesmo assim é pouco, tá? Vamos ver aqui. Nossa, agora que eu entendi, meus amigos. A regulagem de altura já tava quase no baixo. Quase no mais baixo possível. Só faltava um pouquinho, mas pra cima que ele vai muito mais ainda. Então eu tenho a impressão que minha cabeça bate no teto se eu deixar o banco pra cima. Só que ficou ainda mais aconchegante de dirigir o carro. Mesmo com o volante inclinado assim, a posição de dirigir mais baixa deixou eu com mais controle aqui do carro. Me deixou com mais controle do carro ainda. Tô gostando ainda mais da posição de dirigir. Vocês realmente me perdoem. Agora eu fiquei com mais domínio ainda do carro, porque ele tá numa posição mais baixa. Então me sinto... ainda melhor no carro. Eu tô... Eu tô com vergonha de vocês. Geralmente eu não erro tão feio assim. Mas eu não sabia. Sinceramente eu não sabia. Tem regulagem de altura. É muito alto pra cima. É mais alto ainda. E pra baixo já tava quase ali no ponto que eu tava mesmo. Mas agora ficou bem mais gostoso de dirigir ainda. Observem agora que eu tô mais caído no carro realmente. Mais confortável. E agora dá até pra apoiar o braço aqui do lado esquerdo. Nossa, que diferença, meus amigos. Eu andei tanto com esse carro. Agora eu vou ficar com ele. Agora eu vou ficar com ele pra realmente valer a pena tudo que nós fizemos aqui, ó. Nossa, olha o tamanho da cabine. Como ficou ampla. Agora maior ainda. Olha a posição. A perna ficou mais esticada. Pena que continua sem o óbvio. Sem o apoio ali do pé esquerdo. Mas se tivesse, ó. Ia ficar bem confortável no carro. Sensacional. Sensacional. Olha isso. Olha o tamanho que fiquei aqui no carro. A distância agora. Muito confortável. A posição bem mais confortável realmente. Bom, meus amigos. Mais um pouquinho do C3 pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve. Compartilha esse vídeo. Aí dá essa força. Muito obrigado pra você que veio até aqui. Até nossas próximas histórias. Fui. Obrigado.